A análise deste fenômeno que aconteceu na porta do Clube Militar do Rio de Janeiro no dia 31 de março, quando um grupo de anciãos que tinha ido ali comemorar o movimento cívico-militar de 31 de março de 1964, foi atacado na porta por um bando de arruaceiros que os xingaram de torturadores, assassinos, deram alguns empurrões nos velhinhos e um deles, pelo menos, cuspiu no rosto do coronel Juarez Gomes, que é, ou era, não estou ainda informado, é o presidente do Ternuma, o site do terrorismo nunca mais. Passados alguns dias eu recebo a notícia de que o coronel está processando aquele rapaz por infração do estatuto do idoso. Então, a reação é inteiramente justa, porém, é preciso considerar que ela é demasiado fraca, tímida, inadequada e só servirá para incentivar novas agressões e novas violências. Prestem bem atenção. O que aconteceu ali? Uma infração ao estatuto do idoso? De maneira alguma. O que aconteceu, em primeiro lugar, foi um crime de calúnia. Calúnia por quê? O coronel Juarez Gomes jamais foi acusado judicialmente de qualquer crime de tortura, homicídio, qualquer violência que fosse. Não há absolutamente nada contra ele, nem contra a totalidade ou quase daqueles oficiais que estavam lá. Que eu saiba, há alguns oficiais que estão sob investigação por crimes de, eventuais crimes de tortura, mas não era nenhum desses que estava lá. Sobretudo, o próprio coronel Juarez. Isso quer dizer que o coronel Juarez e outros foram chamados de assassinos e torturadores, não porque haja alguma suspeita de que eles tenham cometido esses crimes, mas pelo simples fato de que eles aplaudem retroativamente o movimento de 31 de março. Ou seja, é um simples delito de opinião e tudo vem sendo feito para incriminar como torturador e assassino qualquer sujeito que goste do regime de 64. Ora, por esse critério, os promotores daquela manifestação são muito mais torturadores e muito mais assassinos do que qualquer militar brasileiro, já que eles aprovam, dá certo e aplaudem constantemente e às vezes ajudam materialmente regimes genocidas que mataram milhares de vezes mais pessoas do que a nossa ditadura. Então, se o simples fato de o sujeito gostar de um determinado regime político o torna responsável pelos crimes eventualmente cometidos em nome desse regime, então são todos ali torturadores, terroristas, assassinos, etc, etc. Então, em primeiro lugar, houve esse crime de calúnia. Então, aí, Coronel Juarez, se o senhor está me ouvindo, eu vou até pedir que faça esta gravação chegar aos seus olhos ouvidos, saiba que processar esse rapaz só por infração ao Estatuto do Idoso é praticamente afagá-lo, porque ele chega lá, pede desculpas, diz, ah, não foi minha intenção e pronto, acabou. E no máximo ele vai ser, se ele for punido, será punido com a pena disciplinar, assim, tipo, né, tomar conta de criancinhas durante uma semana, tá certo, ou limpar lá umas privadas e pronto, acabou. Isso vai ser no máximo. Não é que nem limpar privado, imagina isso seria uma truculência, né, que a nossa justiça jamais impuria, né, a este cidadão. Então, isso aí é como você reagir a um soco com um gemido, quer dizer, isso é uma desonra. Quer dizer, você ali é submetido a um crime de calúnia, obviamente o crime de calúnia, tá certo, e diz que houve uma infração do Estatuto do Idoso, quer dizer, já está diminuindo, atenuando a gravidade do crime que cometeram contra o senhor mesmo. Isso aí não se faz, isso é demonstração de fraqueza, e como dizia o Donald Rumsfeld, a fraqueza atrai agressividade. Em segundo lugar, não foi um crime de calúnia cometido no calor do momento, num rompante. Não, a manifestação foi organizada para isto, quer dizer, o rapaz e os outros foram lá para isto, e treinaram para isto. Houve até um que se jogou no chão, dizendo assim, eles mataram o meu pai, eles mataram a minha mãe. Quando foi ver, não mataram ninguém, os pais e a mãe do rapaz estão vivos. Quer dizer, a coisa é todo um teatro encenado, quer dizer, premeditado e planejado para lançar a acusação de tortura e homicídio sobre pessoas que não cometeram nada disso. Quer dizer, o fato de você ser colega de farda, vamos supor que alguém cometeu crime de tortura, assassinato, etc, etc. O fato de você ser um colega de farda dele o torna culpado pelo crime que ele cometeu. O fato de você aprovar o regime de 64, ou até o fato de você achar que eles são inocentes. Por exemplo, suponhamos, só para fins de argumentação, suponhamos que o coronel Ustra tivesse realmente cometido o crime de tortura que lhe é imputado. Você achar que o coronel Ustra é inocente, torna você culpado pelos crimes que ele eventualmente cometeu? É claro que não, mas a manifestação foi organizada para dar essa impressão à população, para iludir, enganar, ludibriar a opinião pública e fazer parecer com que todos aqueles oficiais eram todos torturadores, homicídios, etc, etc. Então como é que você vai dizer que isso é uma infração do Estatuto do Idoso? Isso é um crime de calúnia premeditado e doloso no mais alto grau. Não só foi premeditado, como foi planejado. Em terceiro lugar, o culpado desse crime não é só aquele rapaz que cuspiu no rosto do coronel. São todos os presentes e principalmente os mentores, planejadores e incitadores da manifestação, como o seu Tarso Genro e o seu Silvio Tendler. Se planejaram a coisa e a massa já chegou lá gritando assassinos, torturadores, então foram lá para isto. Quer dizer, não é que num momento, num rompante qualquer, o rapaz chamou de assassino e torturador alguém que não era nem assassino nem torturador. Não, isso foi calúnia premeditada, foi uma obra de engenharia. Então aqui, o coronel Jareira, olha que membros do clube militar, sejam homens, reajam à altura ou então não façam nada. Se é para baixar a cabeça e dizer que foi apenas uma infração do estatuto do idoso, então consintam em apanhar e fiquem quietos. Agora, quem tem obrigação de reagir? Em primeiro lugar, vocês que estavam lá e que foram pessoalmente caluniados. Em segundo lugar, o clube militar, que foi, vamos dizer, alvo desta manifestação. Em terceiro lugar, o comando das forças armadas, porque a honra das forças armadas foi diretamente atingida aí. Se você pega um grupo de oficiais da reserva e dizem que são todos assassinos e torturadores, sabendo que eles não são coisa nenhuma, está certo? Então é evidente que a honra das forças armadas está sendo atingida. Então o comando tem obrigação de fazer. Uma entidade que se chama força não tem o direito, está certo, de dar tantas demonstrações de fraqueza.